É, eu plantei mais favela desse lado aqui. Então, veja só esse cordão, vamos ver de onde ele vem, ó. Esse tá grande. Então a gente tem que limpar... Silvio, vem cá, esse aqui é Palsen? Ó, Sérgio. Pode limpar. Mas esse eu acho que é Palsen. Qual? Esse aqui. Esse é Palsen. O que você tá mexendo? Esse é Palsen. É meio jogado assim. Há quanto tempo tem esse cavalo? Lá debaixo eu tô tirando o quebrou-terrado. Eu quero uma guia só limpa até uma certa altura. Mas esse também tá com carinho. Esse confirma se é Palsen. Aqui ó. O Palsen dá muito aqui ó. Muito assim ó. Dá muito assim né? Você fala muito neto? É assim demais, sabe? E a ponta da pontinha é meio vermelhinho ó. Bem escuro. Bem escuro aqui. Aqui ó. É Palsen. É Palsen. Então fica bem escuro. Isso tudo é um só? Tudo, vai embora aqui ó. Esse é Palsen. Palsen. Uma gema só. Uma gema só. Uma gema só. Tudo que você tá vendo no caminho dela, uma gema só. Todo o caminho dela, onde você vê um broto, uma gema. Uma gema. É. O que tá pra cima tira. Eu quero só nas laterais. Uma gema. Uma gema. Você vai escolher até onde você quer. Às vezes. Você fala olha, eu quero parar mais ou menos. Quero parar a videira aqui. Tá muito grande. Você vem aqui em julho e corta aqui. Deixa aqui uns 10 esporão. Pra nascer galho. Pra você tirar galho pro outro ano. Porque aqui tem que meter a tesoura. Tá muito grande já. Tem que organizar aqui em agosto. É. Não. A ideia é o pessoal vim levando e a gente vem recuando. Vai levando os galhos. Tem que ter um encontro pra fazer direitinho isso aqui. Tira os galhos e a pessoa leva um galho. Pra vinho né. Pra vinho ajuda. Pra vinho. Vai pra tudo hein. Pra vinho. Fica pequeno não. Não. Fica grande. O Pauce é fantástico. É. Nossa. Minha garanela fica uma beleza. Isabel fica uma beleza. O Pauce é um baita porta enxerto. O Pauce é 1103 né. São coisas diferentes. Às vezes um não vai bem num solo e vai o outro. Por isso quem tem os cavalos do Iacen mais o Pauce. Acho que ele tem que ser. Não tem como errar na cidade do outro. Um desses sete cavalos vai ficar bom. Porque o solo. É. Ou 313. Ou 572. Ou 766. Ou 571 barra 6. Ou a riparada do traviu. Ou Pauce. Ou. Tá vendo aqui ó. 420. Não tem como você errar. Mas é um trabalho que você vai fazer com calma. A longo prazo. É. Isso é pra quem tem paciência né. Entendi. Nessa época. Não. Se planta ela. Os galhos em agosto. Agora não. Agora não. Não é plantar nada. Agora não é época de podar nada. A não ser que você tá podando árvore de fruta que nem eu falei. Tumultoada. É poda de tumulto. Preste atenção pra não falar fraseirada. Então daqui a pouco vai tudo começar a meter a tesoura agora em agosto. Sérgio aí você vai limpando pra engrossar mais os galhos bonitos né. É. Pra ficar organizado. Pra ficar esse monte de galinho fino. É. Não. Isso tudo aqui ó. Isso aqui sobrou. Esse tá bom. Então eu tiro aqui ó. Isso não importa mais. Você faz isso pra fortificar atrás. Ó. Aqui tem que fazer um baita de um trabalho em Julio. Aqui. Aqui tá fazendo um dia bem explicado. Então vocês já viram. Já marcou aula pra Julio hein. Tá gravado né. Tá gravado aqui já. Tem que mostrar como é. Pra só entender ao vivo né. Então você vê. Aqui. O pouquinho que eu mexer. Um pouquinho. Abriu um pouco. Ó o lado de cá. O que você entende aqui. Tem que arrumar em Julio. Então os galhos que vão sair daqui em Julio tá maduro. Os bons galhos. Já é o cavalo que o pessoal levar embora. Pronto que vem enxergar em cima dele. Planta no chão. Esse ano. Primeiro põe na garrafa pétil. Com terra. Deixa esse galinho vir brotando até dezembro. Brotou dezembro na chuva. Na pétil. Aí você põe no chão. Janeiro pra fevereiro. Isso aí. Então você tá vendo que isso tudo aqui agora é arrumação. Na época certa. Não agora. Agora ainda não. A gente tem aula de pó e de enxertia que dá pra fazer ao mesmo tempo. Dá ao mesmo tempo. É a mesma coisa. Tem que sobrar né. Pra gente né. Tem que sobrar pra gente né. Tem que sobrar pra gente né. Você fala o que? Os galhos? É. Porque a tesoura aí tá... Ó. Próxima. Tá longe Junio. Tem que ser uma em maio aí agora. Tem que ser um trabalho minuçoso com o grupo. Tem que ser uma em maio pra preparar. Não deixa o maio e o Sérgio descansar. Não pode forçar o velho aí não. Voltando não né Sérgio? Vamos levar ele pro resort em maio. E aí pessoal. Você vê. A gente. Já mostrou tanta coisa né. Já mostra ver o baixo. Mas o pessoal. Eles querem mais. Não. Como é. Ah é linda dúvida né. O mais que eu te vejo. É isso aí. Quanto mais falar mais fácil. Tchau.